Música Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas E antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal Que se inscreva lá embaixo no canal Ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente E deixe seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora Ativa o sininho e deixa o like, tá bom? Pessoal, vou pedir mais uma força pra vocês Você que não conhece o meu canal aí, Manual do Lucas Eu estou chegando já a mil inscritos, então conto com a colaboração de vocês Tá bom? Tem bastante vídeo interessante Se você puder ir lá e se inscrever no canal, eu preciso de mil inscritos Pra conseguir monetizar mais esse canal, tá bom? Então conto com a colaboração de vocês Esse é meu trabalho, essa é minha forma de vida E é dessa forma que eu ganho o meu sustento, tá? O sustento da minha casa, da minha família, das minhas contas Então eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Da mesma forma que eu costumo postar conteúdo aqui e ajudar vocês Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Vai lá e dá um like e se inscreve lá, beleza? Pessoal, vamos lá pro vídeo Hoje eu recebi uma notícia bombástica, tá? Que eu nem sabia que estava acontecendo isso E por isso que é bom você estar sempre atualizado Com as informações que estão acontecendo pelo mundo E com as empresas principalmente de entrega, tá pessoal? O que está acontecendo, pessoal? Vou mostrar aqui na íntegra pra vocês Eu recebi aqui, ó, na Folha de São Paulo Um artigo que está dizendo o seguinte A Uber Eats quer se juntar com a RAP Em disputa contra o iFood no CAD O que é o CAD? Eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Mas vamos ler o artigo aqui E aí eu quero saber nos comentários O que vocês acham dessa atitude da Uber Eats E da RAP contra o iFood, tá? É briga de gigante É briga de fera Vamos lá, pessoal Empresas acusam a plataforma líder No caso, o iFood Do mercado É... Empresas acusam a plataforma líder Do mercado De concorrência desleal Ou seja A RAP e a Uber Eats Estão acusando o iFood De concorrência desleal Vamos entender o porquê, pessoal São Paulo A Uber Eats Aplicativo de delivery da Uber Entrou com uma representação no CAD O que é o CAD? O CAD é o Conselho Administrativo De Defesa Econômica Tá? Então Para entrar Para entrar como Terceiro interessado No processo que foi aberto pela RAP Contra o iFood No ano passado Ou seja O processo que foi aberto pela RAP E tá aqui o link Eu vou até abrir daqui a pouco Só deixa eu terminar de ler esse artigo E a gente vai entender Qual foi esse processo Que foi aberto pela RAP Tá? Contra o iFood no ano passado Na denúncia A RAP questiona os contratos De exclusividades firmados Pelo iFood com os restaurantes Segundo a Uber Eats O iFood Que foi fundado em 2011 Possui atualmente 75% A 85% Da participação Do mercado de delivery de comidas Tá? Acredita-se Que o iFood Possui atualmente Cláusulas De exclusividades vingentes Com 55% Dos restaurantes Top 100 do Brasil Ou seja Ela Ela Tem um Ela tem contratos Com 55% Dos restaurantes Os mais top Do Brasil Tá? Os 55% Os mais tops Do Brasil Então vamos lá E Com 6 Das 10 maiores pizzarias Da cidade de São Paulo Também As 10 maiores pizzarias A firma Uber Eats Deixa eu continuar lendo Vamos lá A firma A firma Uber Eats No documento Que foi protocolado No CAD Na quarta-feira Dia 10 Tá? Ou seja Foi no dia 10 agora A gente tá no dia Dia 16 de fevereiro Tá? Faz 6 dias atrás Vamos lá Uber Eats Pá 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 As empresas alegam Que os contratos De exclusividade Do iFood Podem ser considerados Conduta anticompetitiva Já que os restaurantes Que decidem Se listar Em outras plataformas São penalizados Pela empresa O que isso quer dizer Pessoal? O iFood Pelo que eu entendi Aqui Ele firma um contrato Com o restaurante Tá? Pra fazer as entregas De delivery Pro restaurante E qual que é O objetivo? O objetivo é Fazer uma Fazer com que o restaurante Seja fidelizado a ele Só a ele Tá? E aí Se o restaurante Ele Por exemplo O iFood O iFood Firmou um contrato Com o meu restaurante Tá? E aí lá na cláusula Tem Olha Você O meu restaurante Só pode Utilizar o iFood Para entregas Eu não posso Utilizar o Uber Eats Nem a Rappi Tá? Então quer dizer Ele acaba criando Um vínculo Né? No contrato Lá Um vínculo Comigo Tá? E se eu quebrar Essa regra Se eu por exemplo Eu tenho um iFood lá Eu assinei o contrato Pai e tal Aí nas letras miúdas Tá lá escrito Que eu não posso É Contratar o concorrente Para entregar É só o iFood Tá? Para o meu restaurante Se eu contratar O Uber Eats Eu sou penalizado Pelo iFood Baseado no contrato Que eu assinei com eles Olha só Pessoal Quer dizer O iFood Ele acaba multando O restaurante Porque o restaurante Não pode Escolher Outra Outra plataforma De delivery Para entregar Os produtos Os produtos dele Olha que sacanagem Tem que ver Se isso é realmente Verdade Mas a fonte Aqui é É boa Folha de São Paulo Tá? A Uber Eats Afirma que a petição Não condena Os acordos De exclusividade Já que também O celebra Com alguns restaurantes Parceiros Ou seja A Uber Ela pede exclusividade Também em alguns restaurantes Né? Então Quer dizer É... É... Basicamente É... Cobra engolindo cobra Entendeu? É... O problema aqui Que eu entendi É que a... O iFood Ele tá... Ele tá dominando Os maiores restaurantes Da... Da... Os top 100 Do Brasil E as maiores pizzarias Do Brasil Celebrando esse tipo De contrato Tá? De exclusividade Tá? Então A briga da Rappi E do iFood Da Uber Eats É essa Eles querem Dividir o... Querem a fatia Do bolo deles Também Vamos lá A empresa alega Que as cláusulas De exclusividade Possuem como objetivo Propiciar Benefícios Mútuos Caso o restaurante Não se sinta Satisfeito Com as contrapartidas Ele possui a opção De listar seus produtos Em outras plataformas Sem a necessidade De determinar Suas relações Com a Uber Eats Afirma a petição Tá? Já no caso do iFood Se o restaurante Optar por outras Plataformas De entrega Ele tem que encerrar O contrato Com o iFood Ou seja O iFood Não entrega mais Para ele Mas aí ele pode Contratar a Rappi E a Uber Eats Tá? Por outro lado Segue Segue a Uber Eats Quando uma empresa Quando uma empresa Age de maneira Indiscriminada Em sua estratégia De negócios E impõe exclusividade A muitos Dos seus restaurantes Parceiros Como alega Ser a estratégia Do iFood Os benefícios Para esses parceiros Desaparecem Hummm Estranho Acusação grave Isso aí As leis de concorrência Exigem que a avaliação Para aferir Se esses acordos De exclusividade Impede os esforços De novos players Para entrar no mercado Afirma a Uber Eats Na petição As leis de concorrência Isso mesmo Em dezembro A Brasel A Brasel Associação Brasileira De Bares e Restaurantes Também pediu Para entrar Como Terceiro interessado No processo Caramba Então A Uber O iFood Tá pegando firme Mesmo Nos restaurantes O iFood Quer dominar No CAD Terceiro interessado Terceiros interessados Podem fornecer Provas Indicar testemunhas E opinar Sobre o caso O iFood Afirma Que vê Com naturalidade A instauração De um procedimento Preparatório Pelo CAD Para entender melhor O mercado De entrega De comidas No Brasil A empresa Coloca-se À disposição Das autoridades Regulatórias Como sempre fez Para esclarecer Quaisquer Aspectos Sobre as suas Atividades O iFood Reforça Ainda Está convicto De que o mercado É saudável E que suas Políticas Comerciais São benéficas A todas as partes Do setor De alimentação Sobretudo Restaurantes E consumidores Caramba Pessoal O negócio Tá feio O bicho Tá pegando Deixa eu dar Uma olhada Aqui agora Naquele processo Que foi aberto Pela RAP Vamos lá Olhar comigo Pessoal Deixa eu clicar aqui Vamos ver O que que diz Isso aqui Ué Restaurantes Meu Deus do céu Propaganda É o que mais tem Né Cancele Quando quiser Não Deixa eu dar Uma olhada Isso aqui Parece que é só propaganda Não dá pra ver Isso aqui é do UOL Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Vim mais pra falar Sobre Esse procedimento Que tá acontecendo Aí no CAG Que é o Conselho Administrativo De Defesa Econômica E o negócio Tá feio Os caras Estão brigando E é briga De cachorro grande Tá Pessoal Deixa o seu comentário Aí Pra saber O que que você Acha Disso tudo Que tá acontecendo Tá E os maiores Prejudicados Sempre são Os entregadores Como sempre Tá Eles não tão nem aí Para os entregadores Sai um hoje Entra 10 Amanhã Entra 10 Daqui 10 minutos Então Deixa aí nos comentários O que que você acha Sobre isso tudo Tá bom E a disputa Tá grande Pelo mercado É É uma querendo Engolir a outra E No meu ponto de vista É Acaba como sendo A VASP E a Varing Que Se eu não me engano A Gol Foi a TAM Comprou Todas as empresas E ela começou A dominar o mercado De aviação aérea E é isso que pode Estar acontecendo Aqui com essas Empresas de entrega Tá bom Então Se você tiver Alguma dúvida Crítica Sugestão Elogio Deixa aí nos comentários Que eu vou responder O mais breve possível Tá bom Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau